Olá a todos e todas, eu sou o Rafael Dias, estou aqui junto com a professora Cláudia Hardag e com a professora Vanessa Itacarambi e nós vamos falar um pouco da experiência que tivemos como professores no curso de formação de docentes em tempos de trabalho remoto. Nós somos do projeto Forma, da UAB Unifesp, e ofertamos esse curso em parceria com a Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas da Unifesp. O curso aconteceu em julho, no ápice da pandemia de coronavírus, e trabalhamos com 63 professores, porque 34 dos professores também tinham se inscritos, eles desistiam do curso antes dele iniciar. Os principais objetivos do curso foi experimentar e conhecer as diversas ferramentas e recursos do Moodle, colaborar também com o processo de construção de uma disciplina com o apoio do Moodle, então eles já trabalharam na construção da disciplina que eles iriam ofertar no segundo semestre, e também refletir de maneira colaborativa sobre as diversas possibilidades de trabalho remoto docente com o apoio do Moodle. Então agora eu passo a palavra para a professora Cláudia. O curso, ele tinha uma concepção construcionista, por isso era muito importante que os professores tivessem uma sala virtual para a sua disciplina no próximo semestre, e eles tiveram que fazer tanto o curso com a gente, como criar a sua sala de aula. A metodologia usada para que a gente tivesse a análise de dados foi a partir dos recursos usados durante o curso, o fórum, o meeting, e essa atividade prática que eles fizeram, e essa atividade prática teve três fases, né, e essa matriz para o curso, um plano de curso virtual, nós analisamos e detectamos que a maior parte dos professores não tinham experiência nenhuma no Moodle, e por isso nós dividimos em quatro categorias de professores, uma outra parte deles usava como repositório, e a outra parte não gostava de trabalhar no Moodle. A partir dessas atividades práticas, nós detectamos que havia uma transposição de aula presencial para aula virtual, e eles tinham pouca diversidade de recursos para usar dentro do Moodle, e foi por isso que o curso teve esse foco. Agora, a Vanessa. Em relação a que os principais resultados que nós obtivemos ao final do curso, foi uma nítida valorização da aprendizagem aliada à prática, nessa perspectiva construcionista do curso, houve também muita reflexão sobre a necessidade de se pensar sobre a aula presencial nesse contexto remoto, que não é apenas uma transposição do estereo presencial para um ambiente utilizado, como no caso é o Moodle, que houve também aqui a incorporação desse aprendizado que os professores pretendem levar, não apenas nesse período de pandemia, mas pós-pandemia, e também uma preocupação com a diversificação dos recursos utilizados no Moodle. Agora, como consideração final, o que obtivemos foi um resultado positivo em relação a mudanças da concepção pedagógica dos cursos propostos, isso fica evidenciado na entrega da primeira parte do projeto, que foi a matriz no primeiro módulo do curso, e a matriz final no segundo módulo. Outra coisa presente foi que o número de docentes sem formação pedagógica era um número evidentemente grande, que precisaria pensar nessa perspectiva da abordagem virtual, e também a necessidade de se investir na formação docente de forma apropriada para que se utilize as tecnologias em sala de aula de maneira crítica e reflexiva, não só agora no período de pandemia, mas pós-pandemia. Assim, cucuímos a nossa apresentação, e agradecemos que você tenha assistido. Obrigada.